Recanto Zoldenburg Jacqui E aí Vamos ver se dá sorte pegar uma guarda O negócio é paciência Tem que ter paciência Isso é uma coisa que nós temos, né? Paciência Paciência e tempo Olha lá, olha lá Olha, olha lá E aí, garoto E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau.